Música Dentro da proposta de contribuir com o debate sobre o futuro do planeta e celebrando a 27ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que acontece no Egito, a TV USP, em parceria com o Comitê Organizador dos Impostos de Florestas e Bem-Estar Humano, promove uma série de entrevistas com os pesquisadores que participam do evento. E é dentro dessa dinâmica que eu tenho agora o prazer de conversar com o professor e pesquisador Cláudio Maretti. Tem mais de 40 anos dedicados à gestão, prática, liderança, pesquisa e disseminação sobre áreas protegidas, conservação da natureza, ordenamento territorial, povos e comunidades e seus territórios tradicionais e desenvolvimento sustentável. Cláudio é graduado em Geologia pelo Instituto de Geossciências da USP, mestre em Engenharia e Planejamento Geológico e Geotécnico pela Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, doutor em Geografia, área de Geografia Humana, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELET da USP, onde também desenvolve atualmente seu pós-doutoramento. Desenvolve ou já... Ainda está em desenvolvimento, Cláudio? Ainda estou em desenvolvimento, estou no terceiro ano e agora produzindo um livro. Muito bom. O Cláudio pesquisa sobre conservação colaborativa em áreas protegidas e é também consultor e pesquisador independente, focando em temas como conservação colaborativa e relações entre sociedade e natureza. Cláudio, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo. Prazer, Paulo. Paulo, ultimamente, pelo que nós lemos aqui no seu currículo, você tem concentrado seus estudos e as suas pesquisas na identificação da importância dos sistemas locais, de áreas protegidas e verdes e azuis, eu achei muito interessante isso, né? Verdes e azuis e da equidade para o enfrentamento das mudanças climáticas e para a promoção da saúde e do bem-estar. Fala um pouquinho para a gente sobre esse teu trabalho. É, as áreas azuis, obviamente, é porque a gente pensa só no verde, na vegetação, muitas vezes só na floresta, quando os ecossistemas são múltiplos. E, infelizmente, a nossa sociedade, normalmente, ela se desenvolve de costas para a água, né? Ela joga lixo no rio, esgoto. Os rios são os primeiros ecossistemas que morrem pela contaminação. Eu tenho trabalhado muito com esses temas porque eu acho que as áreas protegidas, elas precisam mais, estar mais abertas, mais próximas da sociedade. E uma das formas de ter isso é pensar, por exemplo, nos benefícios, né? Então, uma das coisas que já há alguns anos a gente vem estudando, pesquisando, escrevendo e dialogando também, criando grupos de estudos e tal, é justamente os benefícios para a saúde humana e o bem-estar humano que as áreas naturais, verdes e azuis, promovem, né? Então, uma das coisas importantes é você poder ter, por exemplo, uma área verde perto de casa. É o conceito que eu chamo de progressividade. Então, você tem uma... a sua rua deveria ser toda arborizada, todas as ruas deveriam ser arborizadas, deveria ter praças próximas das casas. E, hoje em dia, tem um conceito urbanístico muito importante que se chama da cidade de 15 minutos. Alguns falam da cidade de 10 minutos. Você tem que ter acesso aos benefícios, ao trabalho, à saúde, a todas as coisas que você precisa usar na cidade, num raio de tempo de 15 minutos. Então, isso inclui também as áreas verdes, o lazer, né? Esse contato com a natureza. Mas, às vezes, você tem um parque urbano mais importante, mais amplo e, finalmente, você pode, num feriado, no fim de semana, nas suas férias, ir para um parque nacional, para uma área de natureza mais exuberante, mais biodiversa. Então, essa progressividade é uma forma da gente orientar os sistemas locais de áreas naturais verdes e azuis, áreas protegidas verdes e azuis, e, também, beneficiar a sociedade com a questão da saúde e o bem-estar. E, dentro das suas pesquisas, o que você já conseguiu mapear? O que tem sido feito, o que tem sido estudado, nesse sentido, a nível Brasil e a nível mundo? Ou seja, contribuindo, inclusive, para a sua própria pesquisa? Tem muitas pesquisas no campo da saúde, saúde física, mental, alguns enfocando questões mais hard, mais fortes, assim como, por exemplo, a questão do câncer, ou mesmo doenças psicológicas, psiquiátricas mais importantes, mas, em grande parte, também com atenção para a questão, por exemplo, das chamadas doenças de estresse e a sensação de bem-estar. Então, muitas pesquisas, artigos científicos, hoje, demonstram que, algum tempo com a natureza, traz melhoras para esse estresse e uma sensação de bem-estar, e há muitas explicações para isso. Desde explicações de um inconsciente coletivo ecológico, quer dizer, a gente ter uma noção como espécie de onde nós viemos, e, por isso, precisamos voltar a conectar com a natureza. Outros dizem que é justamente fugir da massificação do asfalto, do cimento, do barulho das cidades, que, junto com isso, vem a dinâmica da vida moderna, que é muito pressionada para a produtividade, tempos cada vez mais curtos. Mas há também explicações que, provavelmente, há elementos que se desprendem das árvores, isso é mais estudado no caso do Hemisfério Norte, com as coníferas, que beneficiam a nossa saúde. Então, hoje, a grande questão é como é que eu pesquiso. Mas precisamos definir que natureza é essa que estamos falando, quem é a pessoa que frequenta, quanto tempo, que tipo de interação. Mas o que é claro é que algum contato com a natureza faz bem. O quanto, o como, ainda é um pouco discutível. Existem algumas reflexões, nós fizemos num grupo de estudos que eu lidero, com centenas de colegas, sobre conservação colaborativa. A gente fez uma conexão com outra rede que eu ajudei a criar, que chama Rede Saúde e Natureza, com especialistas da área de saúde e natureza. E fizemos um subgrupo que estudou um pouco isso. Fizemos 19 entrevistas com especialistas em atividades ao ar livre. E a grande questão não é o quanto tempo, não é, na verdade, quão frequente, não é o tipo de atividade que você faz, é se essa atividade que você faz leva a uma conexão. E a gente chama agora da reconexão com a natureza. Então, imagine que você vai lá correr, mas você vai com o seu fone de ouvido ligado no noticiário, ou numa música, ou mesmo numa palestra. E aí você está correndo num ambiente natural, mas você mal vê se tem um pássaro ali, aquela árvore é diferente da outra, você não ouve o barulho nem nada. E isso é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Quer dizer, as crianças poderem interagir com a natureza. Pegar o besouro, sentir a diferença de textura de uma folha para outra, pisar na lama, etc. Mas para nós também, ou seja, se você não abrir os seus sentidos, se você não tiver a possibilidade de um contato, de uma atenção e de uma interação, essa reconexão não acontece. É como você visitar as cataratas de Iguaçu, ou uma área da floresta amazônica, ou o que seja, vai lá, tira a selfie e pronto, agora vamos embora para o hotel fazer outra coisa. Não existe a reconexão. Então, essa qualidade da interação é que faz toda a diferença. Agora, como você percebe a conscientização por parte do poder público enquanto promotor, idealizador, vamos dizer assim, e inclusive responsável pela manutenção desses espaços? Existe a consciência dessa importância? Eu acho que pouco. Eu acho que, de um modo geral, o Ministério do Meio Ambiente, as secretarias estaduais e municipais de meio ambiente, elas normalmente são o menor orçamento, digamos, daquele governo. Ou entre os últimos. Às vezes tem algum como cultura, às vezes é pior do que o meio ambiente. E, por outro lado, a gente vive numa sociedade que desconecta tudo. Então, a saúde é no hospital, a educação é na escola, e o meio ambiente é para o ecologista radical, aquele que quer viver feito índio. E a falta de conexão entre essas áreas, esses temas, eu acho que não é um problema só das autoridades, é um problema da sociedade. Então, a gente precisa trazer de volta a sociedade para a natureza. Essa ideia da reconexão, para mim, tem que ser uma reconexão social, coletiva, para que a sociedade perceba e aí exija. Então, a minha escola, onde eu levo meus filhos, ela não precisa ser só aquela que leva a criança até o vestibular, hoje em dia nem tem mais vestibular em muitos casos, e para ir na universidade, que é ótimo, mas é que gera uma condição de formar uma melhor pessoa. E isso tem a ver também com ter uma horta, com ter visita a uma área verde, etc. Os hospitais hoje sabem que se você tiver uma janela para o verde, a chance de melhora do doente já é maior. Se você tiver um jardim interno, etc. E muitos médicos, normalmente alternativos assim chamados, não é a maioria, leva os seus pacientes para as áreas naturais. Então, aí as áreas naturais têm que estar preparadas para recebê-los. Tem casos, por exemplo, de pacientes doentes de câncer em estágio avançado. Mesmo assim, é benéfico fazer esse contato para a qualidade de vida. Então, essa consciência faz com que na hora que a gente vote, na hora que a gente reclame, na hora que a gente proponha, essa reconexão não está presente e a compartimentação faz com que a gente escolha saúde primeiro, educação segundo, e parece que isso não tem nada a ver com a natureza. E a natureza fica lá no último ou penúltimo caso do orçamento, do volume de pessoal. Então, essa junção é que, normalmente, o setor público não sabe fazer, mas a própria sociedade não exige, não demanda, não aponta os caminhos. E é por isso que essa reconexão é tão importante. Porque, ainda mais quando a gente tem a crise climática e a crise da biodiversidade, que alguns dizem até que pode ser pior do que a crise climática, em termos de perder serviços, serviços que os ecossistemas nos prestam. Então, nessas condições, imagine só a questão, por exemplo, quando a gente fala saúde na cidade. A gente fala, ah, bom, aquela pessoa vai lá na praça, ela tem a melhor qualidade de vida, se precisar de alguma coisa, ela tem um hospital e tal. Mas que condição econômica dessa pessoa? Quem é que vive num bairro que tem verde? Quer dizer, as classes mais desfavorecidas, normalmente, não têm esse contato com o verde. E pior, moram num lugar que inunda. Um antigo vale que foi ocupado, às vezes, de forma espontânea, porque não tinha como pagar uma casa ou um aluguel, ou então numa encosta que desliza. Então, do ponto de vista da saúde, nós temos que contar essas pessoas que morrem nas enchentes, nos deslizamentos, as pessoas que adoecem porque a água vem suja da enchente e entra na casa delas, que perde a sua condição de produtividade e também do seu lazer, porque tem que ficar cuidando da emergência, levantar os móveis, fugir para o telhado, sei lá o quê. Então, ao enfrentar as mudanças climáticas, nós precisamos recolocar a equidade das áreas protegidas e verdes e azuis para essas populações que mais sofrem. Então, não é só uma questão de uma pessoa de boas posses poder passear na praça do bairro ou ter dinheiro para visitar um parque nacional lá no Pantanal ou na Amazônia, mas é também aquele pobre, aquela família pobre que vive na beira do rio, que é inundada pelo menos a cada dois, três anos. Então, se a gente reparar, todos os anos, todas as épocas de chuvas, tem uma calamidade, só muda o lugar. É verdade. E isso só vai piorar com as mudanças climáticas. E aí as áreas naturais são o meio mais eficiente e também o mais barato, portanto, o mais eficaz como um todo para enfrentar as mudanças climáticas e promover a melhora da saúde para os ricos, mas também para os pobres. Agora, Cláudio, nessa tua ampla carreira, experiência como pesquisador, você teve a oportunidade de conhecer outras realidades. A gente poderia identificar ou pontuar algumas nações, alguns povos que têm essa relação mais apurada e que já colhe os benefícios disso? Sim, eu acho que isso varia, não é por país, às vezes varia por classe social, por região do país, mas nós temos exemplos muito interessantes. O exemplo que a gente usa mais famoso é o caso do Japão. Na década de 70, o Japão percebeu que essa doença do estresse das cidades levava a um acúmulo de demanda para o serviço de saúde e desenvolveu pelo serviço florestal, entre aspas, o equivalente de um serviço florestal deles, a ideia do banho de floresta, que é uma ideia, não é simplesmente você estar em uma floresta, mas é você ter essa conexão e fazer isso de forma sistemática. Então, houve um estímulo para que as pessoas fossem para a floresta e prestassem atenção, abrissem os sentidos, até o sentido do coração, da mente, não só os táteis e gustativos e tal, esses físicos. E aí se media a evolução dessa pessoa com a frequência da visitação. Um outro caso interessante é o caso da Austrália, que desenvolveu a primeira ideia de uma política pública que juntasse saúde e conservação da natureza. Então, os parques do estado de Vitória, na Austrália, passaram a ser parte do sistema complementar de saúde. E o parque também tinha que se preparar para receber o doente, para receber a pessoa com deficiência, mas também essa pessoa normal que queria melhorar a saúde. Nós temos o exemplo da Grã-Bretanha, onde mais se desenvolveu a ideia de uma prescrição de natureza. Se eu for no médico hoje, qualquer um de nós, o médico diz, olha, você tem esse problema, você tem aquele e tal, toma esse remédio, mas tem que se movimentar, não pode ficar parado, tem que dormir bem, comer bem e fazer exercício. Por que não dormir bem, comer bem e fazer exercício e visitar a natureza duas, três vezes por semana? Ou pelo menos uma vez. Se você não consegue fazer exercício todos os dias, faça duas, três vezes por semana. Se você não pode ir na natureza todos os dias, vá uma vez por semana, no final de semana. Então, essa ideia da prescrição não farmacêutica, como é para o exercício físico, para boa alimentação, para diminuir o estresse, também a natureza podia entrar. E a Grã-Bretanha tem essa experiência. Essa ideia da Austrália, a gente chama de parques saudáveis para pessoas saudáveis. Ela começou a se espalhar. Os Estados Unidos adotou também no Serviço Nacional de Parques. A Colômbia começou a adotar por um setor... Então, a Associação Cardiológica de Médios, cardiologistas da Colômbia, diz hoje o melhor remédio para o seu coração é a natureza. É a vitamina N, é a vitamina de natureza. É você ir para a natureza e desestressar. Seria o melhor medicamento. Agora, no Brasil nós temos também uma percepção, né? E muitas vezes isso é aplicado. Então, a gente tem o caso de Curitiba, que foi um caso que ficou famoso, por começar a construir, recuperar áreas e transformar em parques urbanos, aumentando a possibilidade de contato. Nós temos o caso de Jundiaí, que tem promovido a interação das crianças na escola com as áreas do entorno, inclusive a necessidade da arborização urbana, das praças. Nós temos o caso de Campinas, que tem promovido como prioridade, no seu plano do verde, o que a gente chama de parques lineares, que é a recuperação dos fundos de vale para poder ter lá um espaço de lazer e, ao mesmo tempo, é um espaço de segurança para quando houver enchentes, né? Mas para você levar a área verde para um bairro pobre, que já está ocupado, que tem a deficiência de áreas verdes, o melhor caminho é você restaurar os fundos de vale, porque ele já serve para múltiplos fins, múltiplos objetivos. Então, existem experiências, inclusive no Brasil, uma coisa super interessante da equidade, da inclusão, são parques nacionais, por exemplo, que já podem receber cadeirantes, cegos, surdos ou com deficiência auditiva. No caso de Itatiaia, por exemplo, um casal que adorava fazer as caminhadas nas montanhas, não é exatamente alpinismo, mas a gente chama de montanhismo, e aí a senhora ficou com um problema e foi perdendo a função motora, e aí eles inventaram uma cadeira, então os colegas levam ela, carregando numa cadeira, para poder fazer o passeio junto com eles. E você tem trilhas sensoriais, que você pode permitir, Sesc Bertioga, que perto tem uma experiência muito boa de trilhas sensoriais, então você, mesmo não tendo a visão, ou até se tiver, pode sentir a diferença, e aí ter o contato com a natureza, porque você sente a diferença de uma folha de outra, de uma casca de árvore para outra, das formas das sementes, do tipo de chão, e assim por diante. Então, eu diria que existem experiências, em vários países, alguns deles ainda com muita natureza, o caso do Japão e da Austrália, outros porque perderam, e aí valorizam de sobremaneira, como é o caso da Grã-Bretanha, mas também aqui, mas são experiências ainda individuais, específicas, pontuais, a gente ainda não tem uma política pública integrativa para a qualidade de vida, a gente ainda pensa, qual é o melhor hospital para o coração, e não frequentar o parque, é a vitamina N, como diz a Associação Cardiológica da Colômbia. Uma situação muito mais reativa do que preditiva, né? Pois é, é uma coisa de, na hora que você pensa na sua saúde, você pensa normalmente também na alimentação, e o cuidado que as pessoas já estão tendo com a alimentação, deveria ser o mesmo, para a gente se relacionar com os ambientes naturais. Então, eu vejo uma evolução positiva, sobretudo juntando essas coisas, sistemas locais, de áreas protegidas, verdes e azuis, a equidade com os mais pobres e as pessoas com deficiência, e a diversidade da sociedade, mas também a questão de focar isso para a saúde e o bem-estar, pensando não só numa saúde, digamos, fácil ou da elite, mas também no problema das mudanças climáticas. Acho que essa junção começa a gerar um movimento não é à toa que hoje nós temos o simpósio sobre o bem-estar humano e a relação com as florestas. Eu acho que esse é um sinal de algo que está acontecendo no sentido positivo. Agora, Claudio, para a gente encerrar, quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, o trabalho do grupo, aí você coordena, as pesquisas, como é que deve proceder? Olha, no meu pós-doutorado, já estou entrando no terceiro ano, mas a gente criou grupos de estudo, a gente fez várias coisas e agora estamos fazendo um livro e com isso a gente deve encerrar essa fase, mas o grupo talvez continue. Então, pode me procurar através da geografia da USP ou nas redes sociais, eu estou em quase todas, embora mais ativo aqui do que ali. eu tenho uma rede social que a gente chama de ResearchGate, que eu coloco todas as minhas palestras, publicações, documentos que eu colaborei, coloco lá à disposição. Então, do ponto de vista acadêmico, da documentação, tem a minha conta no ResearchGate. E no Instagram, a gente tem uma conta chamada Conservação Colaborativa, que está falando desses grupos que estudaram, por exemplo, a questão da saúde e natureza, mas também áreas protegidas locais, também a questão dos povos e comunidades tradicionais, o problema das concessões que hoje cada vez se expande e em algumas situações pode ser acertado, outras nem tanto, as parcerias com a sociedade civil para gerir áreas protegidas. Então, valores sagrados das áreas naturais, valores culturais que não são necessariamente sagrados, como o valor que tem uma paisagem para quem, por exemplo, vive num lugar que tem um caso típico do Rio de Janeiro com a Tijuca e o Cristo Redentor, aquilo é um parque nacional. Então, aquilo está protegido, o valor daquela paisagem, de poder ter aquela referência, é um valor cultural, não é a biodiversidade sozinha. Então, nós fizemos 15 subgrupos, estudamos de diferentes formas, nós temos isso também no YouTube do Departamento de Geografia, da FEFELESH, da USP, são várias formas de fazer contato comigo e, obviamente, tenho também o e-mail, claudio.marete.1958.gmail.com. Claudio, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado a vocês por estarem permitindo que a gente converse, dialogue com a sociedade. Eu conversei com o professor e pesquisador, Claudio Maretti, que é um dos palestrantes aqui do Simpósio Florestas e a sua relação florestas e bem-estar humano. Eu quero agradecer, de forma muito especial, a parceria da comissão organizadora do evento, de forma especial, a professora Tereza Magro e a podcaster e pesquisadora Gabriele Abreu Nunes, nossas grandes parceiras na promoção dessa série. Agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa entrevista, te convidando desde já para acompanhar toda a série. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. Tchau.